O FUNDEB, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, é composto por recursos federais, estaduais e municipais. Um dinheiro que deve ser gasto apenas na manutenção e melhoria do sistema de ensino. Entre 1998 e 2006, quando ainda se chamava FUNDEF, o governo federal repassou menos recursos do que deveria a estados e municípios. O erro gerou uma dívida que chega a 90 bilhões de reais, que está sendo paga na forma de precatórios por decisão da justiça. Só que isso gerou uma nova disputa. Professores estão lutando para que sejam garantidos os 60% destinados aos profissionais de ensino pelas leis do FUNDEF e FUNDEB, a chamada subvinculação. Isso porque alguns órgãos entendem que por não ser um recurso permanente, os precatórios não podem ser destinados ao pagamento de salários. Na comissão geral, realizada no plenário da Câmara, o deputado JHC leu nota técnica em que um desses órgãos, o FNDEF, Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, muda o entendimento sobre o assunto. Aqui, de forma clara, o FNDE, na sua nota técnica, diz que não há a proibição da subvinculação. Eu considero como uma vitória por quê? Claro que nós queríamos a obrigação da subvinculação. Nós queríamos e desejaríamos isso e foi isso que nós solicitamos. Mas para efeito político, para o que nós queremos e aí como nós estamos mobilizados, nós vamos conseguir, com certeza, não tenho dúvidas, fazer o apelo necessário e a gestão política para que os gestores possam estar fazendo a subvinculação. Apesar de não tornar obrigatório o pagamento, profissionais de ensino e representantes da categoria também consideraram a nova posição do FNDE uma vitória. Essa nossa união com essa notícia e que está dito, como na música, na canção brasileira, é proibido proibir. É proibido dizer que esse recurso não pode pagar os professores. A discussão é muito simples. Se esses recursos tivessem entrado, na época correta, nos cofres dos municípios, os professores teriam ou não direito, os trabalhadores teriam ou não direito a participar desses recursos. Até agora ninguém nos respondeu essa resposta com firmeza.